Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo a esse vídeo. Eu queria aproveitar esse momento de paz, paz, de silêncio, silêncio em nosso coração. Quando você faz silêncio, você escuta o seu coração, você escuta a voz de Deus, a voz do seu eu superior. E neste momento eu gostaria de conduzir você a um momento de silêncio, a um momento de meditação. Meditação é aquela oração que você olha para dentro de você, para dentro do seu ser, dentro do seu eu superior, porque no seu coração está um Deus que lhe ama. Então vamos iniciar a meditação. Se possível, fecha os olhos, inspira, puxa pelo nariz, conta até sete e solta devagar. Vamos juntos comigo, né? Inspira, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e solta. Solta todo o ar. Inspira, segura, segura e solta devagar. Lembrando que quando você está inspirando e expirando, você está oxigenando o seu cérebro, todas as suas células, todo o seu organismo, todos os seus órgãos internos. Reinspirar e expirar é uma forma de se autocurar de qualquer incômodo que esteja sendo acometido neste momento. Reserve cinco minutinhos diário para o seu encontro com você mesmo, com você mesma. Continua inspirando, segura e solta devagar. E sinta o som do seu coração, sinta o som de Deus que está em você. Continua inspirando e expirando para que o amor, a paz, a sua consciência se expanda. E que você passe, a partir de então, a entender certas coisas que lhe acontecem. Você vai encontrar respostas para as suas dúvidas, suas indagações. E nessa prática de meditação, eu gostaria de... Agora você para, abre os olhos. Eu gostaria de acrescentar o seguinte. Na nossa vida, nós perdemos a forma de orar. Nossos ancestrais oravam de forma diferente. Hoje, nós costumamos, às vezes, por orientação de religiões, costumamos apenas pedir. Tem uma pessoa doente na família e eu digo, meu Deus, dá saúde, melhora aquela pessoa. E a gente sabe que, de acordo com os estudos, as orações devem ser de agradecimento. Porque, geralmente, nós corremos o risco de... Geralmente, a gente faz isso. De não perceber as coisas boas que acontecem na nossa vida diária. Eu costumo até dizer que nós somos como... Quando a gente pega uma moeda de um real, o que é que a gente olha nessa moeda? E aí eu sempre pergunto às pessoas, nas minhas conversas, o que é que você olha? A gente olha o valor, se é um real, até porque ela parece com 25 centavos. Mas aí tem o outro lado, que é uma figura. E na vida, a gente sempre procede dessa forma. Se acontece uma coisa ruim, uma doença, você foca apenas naquele desafio, que eu não gosto de chamar de problemas. Naquele desafio. Você foca naquele desafio. Então, que tal, de hoje em diante, tem uma pessoa doente na família, mas você comece a observar o que tem de bom nessa situação. Aí você me pergunta, como que uma pessoa está doente? E eu vou ver o que tem de bom. Sim, tem. Veja só. Então, só para exemplificar, vamos dizer que uma pessoa está doente e foi ao posto médico, conseguiu fazer a consulta. Como a doença era complicada, ela conseguiu que o médico fizesse um encaminhamento para um outro hospital com mais especialidades. Ela conseguiu marcar aquele procedimento naquele hospital. Ela conseguiu um transporte para ir para aquele local. Então, tudo isso são coisas boas que estão acontecendo, paralela a uma coisa difícil. Existem pessoas que têm plano de saúde, que têm posses, mas que quando também são acometidos de uma doença grave, ela esquece de agradecer que têm um plano de saúde, que o hospital dá toda a atenção, que têm carro para ir. Enfim, gente, a gente precisa sempre observar o que é de bom que está acontecendo na vida da gente e procuremos agradecer, ser grato a Deus. Porque, apesar daquela dificuldade, por trás disso tem coisas boas. Então, a gratidão, ela transforma a nossa vida. Quando eu falo gratidão, é que a gente está acostumado a dizer assim, quando recebe um presente, eu digo assim, obrigada, mas na minha cabeça, eu já começo a pensar assim, logo que eu puder, ou no aniversário dela, eu vou dar um presente a ela também, ela me deu um presente. E gratidão é diferente. Gratidão é você ser grata ou grato por aquilo que alguém fez, por aquilo que Deus lhe proporcionou, de você ter um... Tudo que você tem na vida, exemplificando... Enfim, a gente começar a observar que a vida nos traz muitas coisas boas. E quando algo, algum desafio acontece, pode ter certeza, confiar no Deus Criador, que é véspera de vitória. Só que a gente precisa esperar. Nem sempre essa vitória, ela vem fácil, ela vem rápido. A gente espera conforme a vontade de Deus. E pra isso, a gente não vai se sentar numa cadeira, porque eu tô confiando em Deus, eu vou me sentar e não vou fazer nada. Quando a gente... Como a gente tá se referindo a oração, oração significa orar e agir. Se eu estou doente, agradeço a Deus porque eu tenho... Fui pro médico, resolvi, fiz exames e tal, mas eu fui atrás. Eu não vou esperar que Deus me cure sem que eu faça nada. Certo? Então, eu vou ficando por aqui o vídeo de hoje. Espero ter contribuído de certa forma pra você que me assistiu. se for o caso, compartilhe esse vídeo, porque a minha intenção foi essa. Foi de trazer o amor, a gratidão, a mudança de vida. E no próximo vídeo, me aguardem que eu vou falar de mudanças. As mudanças que a gente precisa fazer na nossa vida. Namastê.